Mãe Tô apaixonado, mãe Apaixonado, mãe Tô apaixonado O amor da minha vida Tá querendo me deixar Tá dizendo que vai embora Diz que vai me abandonar Eu já não sei o que faço Com essa grande paixão Eu não sei viver sem ela Tudo que sinto por ela Explode em meu coração, mãe Mãe Tô apaixonado, mãe Mãe Tô apaixonado, mãe Mãe Tô apaixonado, mãe Apaixonado, mãe Tô apaixonado Não tem dor maior no mundo, que o desprezo de alguém Que amar sem ser amado, que sofrer por querer bem A gente chora e padece, e se vê abandonado Com a dor da solidão, vai parar meu coração Tô morrendo apaixonado, mãe Mãe, tô apaixonado, mãe Mãe, tô apaixonado, mãe Mãe, tô apaixonado, mãe Mãe, tô apaixonado, mãe Apaixonado, mãe Tô apaixonado